Depois da conferência da Rio Mais 20, parlamentares e ambientalistas do mundo todo participaram de uma audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Aqui eles discutiram sobre a defesa do ecossistema e o desenvolvimento sustentável do planeta. O senador Paulo Paim é presidente da comissão. Para ele é preciso conscientização da humanidade. Veja que aqui foi denunciado que só em Rio Grande foi encontrado 3,5 toneladas de barbatana de tubagão. Isso é um crime. Eles pegam o tubagão, cortam a barbatana, jogam na água e o tubagão morre. Foi falado do assassinato de ambientalistas, inclusive num vídeo que é que passou, foi falado o quanto o Código Florestal traga prejuízo para o meio ambiente na forma que foi aprovado na Câmara dos Deputados. E marcamos mais outra audiência pública para discutirmos a questão fundiária e a questão dos corais e ainda a criação de um Instituto Internacional de Oceanografia proposto pelo senador Simão. Enfim, avançamos. Mas vamos continuar debatendo muito mais, porque a Rio Mais 20 pode não ter sido o sucesso que todos nós gostaríamos. Mas nós temos que avançar além do que foi discutido na Rio Mais 20, para que, de fato, como foi dito aqui, a gente possa entregar às gerações futuras, quem sabe um planeta bem melhor do que esse que nós estamos vivendo no momento.